Cante com Anny e Ben A gente precisa sair daqui! Aaaaaah! Onde estamos? Esse castelo é muito assustador! O que é isso? Um! Um fantasma azul Fantasma azul Fantasma azul Fantasma azul Olhem! Estão voando! Aaaaaah! Dois, duas aranhas roxas Tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-t Tchu tchu ru tchu ru morcegos pretos Cinco! Cinco monstros amarelos Tchu tchu ru tchu ru monstros amarelos Tchu tchu ru tchu ru monstros amarelos Tchu tchu ru tchu ru monstros amarelos Eles estão dando uma festa! Volte para mais com Annie e Ben!